Vamos começar gente aqui nos vídeos de roupa pra verão, começar o verão agora né, e a Tati já vai mostrando aqui em primeira mão, isso a Tati mostra com novidades pra vocês, aqui no setor Brasilite na feira de Caruaru, eu vou mostrar, passei aqui, achei tão legal essas roupas, então se eu mostrar aqui pra minhas gatinhas do canal, tiver interesse em falar, ou vim aqui no box deles, fica na feira de Caruaru, setor Brasilite, eu vou mostrar o endereço, começar a mostrar o contato pra vocês, eles entregam em excursão a partir de 10 peças, pode ser modelos variados, esse aqui fica quanto moço? 75, 55, esse aqui é tamanho único, 55 gente, esse vestido, vai achar até um 42 né, mais ou menos, 42, esse aqui fica de 55, esse roxinho, 55 ó, ele é um midi, ele fica um pouquinho abaixo do joelho ó, fica de 55, e o longo? 55, e o longo? 55, a malha dele é o que? sim, pit crepe, ó gente, pit crepe é bem, muito boa, e eu acho que esse aqui é viscose, é, ó, esse também ficou 55 ó, longo, e esse branco? o branco é 60, tamanho único também né, ó gente, esse branco aqui fica 60, agora pra final de ano né, isso aqui vende muito, 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 isso aqui pra praia é top dos tops viu, lindo isso aqui, quanto fica esse? 70, 70, esse fica 70, também é único ó, que lindo, é bem longo ó o detalhe né, saída de praia ó, que lindo aqui ó, as costas, que perfeito, e esses aqui? 60, 55, 55, 55 né, 56, 55, 56, esse? esse, MG, esse é quanto? 50, né, aquele tem MG e fica 50 reais, e esse verde? esse fica de 55, olha gente, que linda, ficou verão ó, 55 né, esse ficou 55, tamanho único, tamanho único, muito bonito, eles que fabricam, e os cropped fica quanto? a partir de 22, ó gente, os cropped a partir de 22, é, vou deixar aqui pra vocês o contato na telinha e também o Instagram, vou deixar o Instagram aqui pra vocês, é a MF Modas, eles fabricam essas peças, ô amigo, e essa? vou perguntar o preço aqui, desses aqui, ô moço, esse fica quanto? 60 60, esse ficou 60 gente, aqueles ali também ó, muito legal, o contato é esse gente, vou mostrar agora o endereço pra vocês, 60, fica no setor Brasilite, você vem aqui no setor Brasilite, na Avenida Azul, ó, na Rua 20, bem pertinho dessa placa aqui, você vem aqui ó, nesse banco aqui ó, MF Modas, moda feminina, vídeos aqui de vestidos pra verão, roupas top aqui, isso a Tati mostra, coisas bem legais, então avalia, comenta, deixa aqui teu comentário, deixa teu nome, tua cidade, vamos nos conhecer, vamos chegar lá, aqui nos 30 mil inscritos, estamos batendo né, 50 mil inscritos aqui no canal, e daqui pra dezembro a Tati vai trazer muitas, muitas novidades pra vocês, meus amores, então vamos lá, beijão pra vocês, espero que vocês estejam gostados desse vídeo, e eu vou continuar aqui nas minhas pesquisas na feira de Caruaru. Música Música